No dia 22 de dezembro de 1988, o líder seringueiro Chico Mendes foi brutalmente assassinado. O crime chocou a opinião pública, no Brasil e no exterior. 20 anos depois, nós viemos até Rio Branco, no Acre, para conhecer um pouco mais dessa história. Nesta edição do Eco-Senado, você vai ver também o legado de Chico Mendes, símbolo da luta pela preservação da floresta amazônica. Natural de Chapuri, no sudeste do Acre, cidade situada a 170 quilômetros da capital do estado, Rio Branco, Chico Mendes trabalhou desde criança como seringueiro. Na década de 50, o jovem Chico aprendeu o ofício com seu pai. Aprendeu também a amar a floresta. Chapuri chegou a ser a principal referência econômica do Acre durante o ciclo da borracha, no final do século XIX. Mas já no início do século XX, a região enfrenta o declínio da extração do látex. As grandes transformações, porém, viriam muito tempo depois, já nos anos 70, em pleno regime militar. Preocupado com a ocupação de regiões fronteiriças da Amazônia, os militares estimulam colonos do sul e do sudeste a ocuparem terras na região de Chapuri. Grandes fazendas de gado se instalam na região. Mas, ao distribuir as terras, o governo não leva em conta a presença dos seringueiros. As cercas das fazendas recém-instaladas cortam os varadouros, caminhos centenários utilizados para a extração da borracha. Aos seringueiros, o INCRA oferece pequenas propriedades sem muitas perspectivas de exploração econômica. Em pleno regime militar, foi planejada a ocupação da Amazônia, com grandes fazendas. Então, eles encararam a distância, o Acre, como uma grande terra desocupada. Quando, na verdade, 70% da população estava na floresta, como seringueiros. Procuraram os antigos seringalistas, compraram latifúndios, a presa de banana, que eram os seringais. E chegaram acompanhados de seus jagunços e capatazes para expulsar. A terra agora é nossa, nós não temos nenhum interesse nessa atividade de borracha, nós vamos desmatar e botar gado. Em 1977, Chico Mendes funda o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. No mesmo ano, se elege vereador. E já no ano seguinte, começa a receber ameaças dos fazendeiros da região, descontentes com sua atuação política e sindical. Chico, na verdade, ele redireciona, exato, todas as reivindicações, exato até aquele momento, que eram feitas pelos seringueiros, pelos trabalhadores rurais do arco. Seringueiros. Porque, na verdade, o Chico propõe uma reforma agrária diferenciada daquela que era proposta pelo governo federal, através do INCRA. A reforma agrária do Chico era a reforma agrária do seringueiro. Ele vem descobrir isso no primeiro envolvimento dele no seringal Carmen, no primeiro empate desenvolvido em Brasileia. Chico constatou que o seringueiro negociou as suas colocações, trocando por lotes, fora do seringal. Porque a questão do fazendeiro era a unidade da terra, unidade para a exploração da terra. Aí Chico, o que é que faz Chico? Ele verificou o seguinte, que o seringueiro trocou por lote de terra e o seringueiro não era um agricultor. Ele era um extrator. E ao trocar, imediatamente, ele, pouco tempo depois, começava a plantar, não havia ramal, ele não conseguia de jeito nenhum colocar a produção dele, ele não tinha essa tradição e terminava vendendo o lote para o patrão. Ele voltava o quê? Ele voltava a ser, ele passava a ser, não voltava não, ele passava a ser um migrante. Ou ele ia ser peão do patrão, o peão de derrubada, ou ia cuidar de boi, ou ele vinha para Rio Branco. O que o Chico queria era a colocação. Era o seringueiro permanecer na sua colocação, na sua terra, preservar suas estradas de seringa. Aí a coisa mudou completamente. Quer dizer que uma estrada de seringa, se você verificar uma colocação com as estradas, com três estradas de seringa, isso ia 300, às vezes, 400 hectares. E quebrava totalmente a lógica da grande propriedade rural, que é a unidade dela para explorar. Aí a coisa complicou, porque aí também surgiu um problema. Para ter o seringal, para ter a exploração do seringal, o extrativismo, você precisava preservar a floresta. Aí começa a complicar, porque aí a coisa, aí começam os empates, aconteceram os empates, principalmente em Chapuri. O empate é, digamos assim, da palavra empatar, evitar, não deixar acontecer, né? E era uma modalidade de luta pacífica, que consistia na reunião de várias pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, que se deslocavam até o lugar onde estava acontecendo uma derrubada, para não permitir que acontecesse aquela derrubada. As pessoas se espalhavam no local da derrubada. Eu tive a oportunidade, sim, de participar de alguns empates. E os mais tensos que eu participei foi o da Fazenda Bordon, em 86, eu acho. E o último empate que o Chico participou, também estava junto, que foi lá no seringal Cachoeira. Inclusive após esse empate, a tensão entre ele e o grupo dos fazendeiros, sobretudo o Darlê, aumentou e levou ao assassinato dele no dia 22 de dezembro. Dia 15 de dezembro era o aniversário do Chico. Dia 15 de dezembro, um amigo dele fez uma surpresa para ele. E eu acabei abrindo o jogo para ele, contando que, por volta das 7 horas, eu teria que levar ele na casa desse amigo, que ia acontecer uma surpresa pelo aniversário dele. E ele pegou, sentou na cama, botou o Sandin e a Elenira no colo, olhou para mim e falou que aquele era o último aniversário que ele passava comigo. Naquele momento, ele deixou bem claro para mim o que poderia acontecer com ele, que ele poderia ser assassinado a qualquer momento. Eu tinha 4 anos quando meu pai foi assassinado. Eu lembro poucas coisas do meu pai, mas, assim, há uma lembrança mais forte em mim do dia 22 de dezembro de 88. Eu lembro de toda aquela confusão, de repente os policiais correndo, e depois meu pai com as mãos na cabeça, vindo em nossa direção, e ele caindo ali na porta do quarto. E ele se mexia muito, então, assim, muito sangue. Eu lembro desse momento, assim, dali, ele no chão, tentando falar alguma coisa. Então, é muito vaga a minha memória, infelizmente, a única lembrança que eu tenho é do meu pai ali, morrendo no chão, sem eu poder fazer nada. O ecologista Chico Mendes, morto na quinta-feira em Chapuri, vai ser enterrado amanhã às 10 horas. Representantes de organismos de defesa do meio ambiente, políticos e artistas, estão chegando ao Acre para assistir ao enterro. Duzentos soldados da polícia militar estão cercando a região de Chapuri, na tentativa de encontrar os pistoleiros que mataram Chico Mendes. Na igreja, os seringueiros, filiados ao sindicato rural que Chico Mendes presidia, se reuniram para pedir justiça. Na casa de Chico, onde ele foi assassinado ao sair do banheiro, ainda estão as marcas da violência. A morte de Chico Mendes teve grande repercussão internacional. Pressionado, o governo brasileiro foi atrás dos assassinos, que foram julgados e condenados. Inicia-se, então, um novo capítulo na história da ocupação econômica do Acre. Quem atirou no Chico perdeu o tiro, errou o alvo. Porque, na verdade, uma das consequências é essa. Hoje o Acre tem, já três administrações, que o Acre tem uma outra postura. Governos que têm um compromisso de apoio aos seringueiros, aos povos da floresta. Então, enfim, hoje a gente tem o Estado, realmente não é a polícia contra o seringueiro, que era sempre assim. A polícia é colocada para derrubar o seringueiro, para combater, para apoiar o desmatamento. Chico Mendes sonhou que era possível viver bem, mantendo a floresta em pé e garantindo melhorias de qualidade de vida para o homem ali na floresta. Então, hoje, o que era sonho, em muito, está sendo concretizado. Aquele empate que Chico Mendes fez para evitar o desmatamento, hoje o empate virou política pública. Política pública que partiu a parte de quê? Do conhecimento do território. Então, hoje nós temos um grande instrumento, que é o zoneamento ecológico e econômico, que diz onde ficar cada coisa e cada uso tem o seu lugar. Então, hoje nós podemos falar de vários usos, todos. Pecuaristas, pequenos, médios e grandes produtores, seringueiros, ribeirinhos, extrativistas, todos juntos, no grande pacto, construindo um mapa de sonho a cada dia. E do nosso lado, do ponto de vista do meio ambiente, nós conseguimos, dessa forma, consolidar as áreas já desmatadas e garantir uma floresta em pé. De Rio Branco, fomos até Chapuri, pela BR-317. Lá conhecemos a fábrica de camisinhas de látex natural, um dos principais projetos desenvolvidos neste momento em Chapuri, para agregar valor à atividade extrativista. O processo de extração da coleta do látex para a fábrica de preservativos, ele é um processo que exige mais qualidade, mais condições de higiene, diferente do processo para a fabricação da borragemina. Então, já no momento da extração, os seringueiros foram capacitados para mudar os kits que eles usavam, os utensílios tradicionalmente utilizados, passam a se utilizar kits de plástico, faca e bica de aço galvanizado, que já permite uma maior qualificação da extração do látex. Você está trazendo, assim, uma tecnologia de ponta, praticamente para dentro da floresta. E com isso você melhora a renda, agrega valor, não só para as famílias extrativistas, mas também para as pessoas que moram na cidade, como é o caso da fábrica que está gerando emprego para as pessoas que moram em Chapuri. Está melhorando a qualidade de vida, está criando condições, está movimentando a economia. Nesse momento, que está ainda no começo, já conseguiu melhorar enormemente a renda dos seringueiros. E, ao mesmo tempo, trouxe de volta jovens que estavam indo embora para a cidade. E cria alternativas outras de produção, não só do preservativo, mas essa indústria tem um leque de possibilidades de produtos que vai fazer daquele ambiente ali um ambiente que cria alternativas econômicas que antes não se deslumbrava. Também fomos conhecer a reserva extrativista Chico Mendes, uma das maiores do país, com 931 mil hectares. Lá, hoje, vivem 1.500 famílias, distribuídas em 48 seringais. Conversamos com antigos companheiros de luta do ambientalista. Primeiro de tudo, Chico foi um seringueiro, né, sofrido, nascido e criado aqui dentro dessa floresta, mas um seringueiro que nasceu já com o dom de um dia se contrapor diante das irregularidades. E as irregularidades qual eram? Era o roubo que o patrão fazia em cima do seringueiro, o roubo no peso da borracha, no peso da mercadoria, no preço da borracha, no preço da mercadoria, a opressão que o patrão fazia aos seringueiros. Então, o Chico foi uma pessoa que nasceu já com o dom de fazer com que um dia, não só ele, mas a sua categoria, pudesse sair dessa situação de escravidão. O Chico batalhou muito para que o seringueiro tivesse uma vida melhor. Isso sempre foi a luta do Chico Mendes, essa, toda a vida. Da luta do Chico Mendes, o grande herança no primeiro lugar, foi um milhão de hectares de reserva extrativista que os seringueiros hoje são propriamente donos dela e tem o uso, o uso dessa reserva extrativista. Isso é uma herança que o Chico deixou para todo mundo. Por ser filho do Chico Mendes, eu procuro viver seguindo os exemplos que ele deixou para mim. Não só o exemplo da educação ambiental, sim, os exemplos de respeito ao ser humano, um exemplo de que somente unidos a gente pode conquistar nossos objetivos em prol das nossas necessidades e que a gente não deve desistir nunca dos nossos sonhos. Infelizmente, nada disso vai trazer ele de volta, mas o que me gratifica hoje, o que me deixa feliz, é saber que os sonhos e os ideais de Chico Mendes correm o mundo inteiro. Chico é o herói. Chico, para mim, é o protomarte da causa ambiental. Ele é o protomarte. Ele morre por isso. Morre para inscrever essa causa na agenda planetária. A verdade é que a morte do Chico fez com que muitos mudassem a sua consciência. Mudou a consciência do mundo. E o Chico deixou como legado a ideia de um movimento socioambiental que antes não existia. Nós tínhamos antes um movimento ambiental de um lado e um movimento social de outro. E o Chico conseguiu unir essas duas coisas. O legado, para mim, é o olhar que ele teve em relação às populações locais, o olhar que ele teve para a Amazônia, para a floresta, de compreendê-la não como um empecilho ao desenvolvimento ou um atraso para o Brasil, mas como a sua fonte de riqueza, de beleza, o seu grande potencial, e que esse potencial não estava dissociado das populações que tradicionalmente ocupavam esses espaços. Então, essa visão, para mim, é o seu maior legado. A gente termina este programa em frente à casa de Chico Mendes, aqui em Chapuri. Hoje, um museu aberto à visitação do público. Lembrar a trajetória de Chico Mendes e sua luta em defesa dos povos da floresta mantém viva a esperança de que a Amazônia ainda pode ser preservada para as futuras gerações. Se você gostou deste programa, escreva para a gente, mande o seu comentário, a sua sugestão. O nosso endereço é tv.senado.gov.br. Até o próximo programa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho